Fofoca, fofoca. Essa música que se chama, amor, me lembrou o beijão. Lembrou o beijão? Beijão de quem? De Matheus e Isabelle. Mas o povo nem quer saber disso. Ah, tá, tá todo mundo perguntando. Primeira coisa que a gente abriu o WhatsApp, fala do beijão, fala do beijão, fala do beijão. Ó, finalmente Matheus beija Isabelle. É, por que isso, gente? Lá no BBB teve o show do Lulu Santos. E aí o que ele falou, é só se entregar, sabe? Essas coisas, eles foram pro quarto fadas. Se entregaram. Deram beijinhos, beijinhos e depois deram beijão, mas beijão gostoso. Ah, tá, tá. Foi beijão legal. E aí o Matheus falou, você tava com vergonha de beijar na frente dos outros? Ela, não, você sabe como é que é aquilo, eu não quero que ninguém saiba que eu tô beijando você. Aquele papo da Isabelle que não quer se comprometer. Tá bom. Mas beija o cara hoje em dia de paredão, né? Porque faz bem fazer um casal ali, né? É claro, amiga. Mas é o seguinte, hoje acordaram e a Bia, Brasil, do Brasil, do Brasil, perguntou se ele tinha ficado com a Isabelle. Perguntou pro Matheus e ele negou. Os dois negaram. E a Bia, ai como você é lerdo, Matheus, como você é lerdo. Quem será que é lerdo, hein, Bia? Quem será, hein, Bia? Pois é, né? Agora tem o seguinte, o Matheus tem a Deniziane, né? Que já saiu do BBB e que ficou com ele. Só que a Deniziane deu um pé na bunda dele. Ela não pode falar nada. E eu prefiro o Matheus com a Isabelle. Ah. Eu prefiro. E hoje temos ali um paredão. E eu acho que o Brasil, do Brasil, vai sair, gente. Ah, vai. Porque é Davi. Davi a gente já sabe que não sai. Não sai. Isabelle também não vai sair. Tem gente falando aqui, fora Isabelle. É, porque estão achando que é armação esse beijo, não estão? Estão dizendo aqui, ó. Esse beijo é só pra chamar a atenção do povo. Que se chama amor, sabe assim? Será, gente? É pra chamar a Isabelle joga, joga estrategicamente. Joga mesmo, hein? Mas eu prefiro ainda ela com o Matheus. Então, é o seguinte, nas parciais tá pra sair a Bia. E de verdade, eu prefiro que saia a Bia. Saia a Bia ou não saia a Bia, gente? Vota aqui no nosso WhatsApp. Já, já, na Band FM, você...